Olá meus amores, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual é o horário que vocês estarão vendo esse vídeo Eu sou a Carla, bem-vinda à família Caxiando com a Carla, você está no canal Caxiando com a Carla, sejam muito bem-vindos Muito bem-vindos e sintam-se à vontade por aqui, porque aqui também tem rapazes, né? É um pouquinho, mas tem Sejam muito bem-vindos aí, os que estiverem passando por aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos Enfim, vamos ao vídeo, o tema de hoje é 5 maneiras de vocês estarem fazendo uma tintura ou uma tonalização no cabelo sem estar agredindo Então vamos lá ver os tópicos principais, para vocês estarem fazendo uma tintura ou uma coloração sem agredir o cabelo Primeiro, depois vocês vão seguir o passo a passo de como eu fiz essa tonalização em uma moto, gente Voltando, como que eu fiz essa tonalização aqui sem agredir os cabelos, sem ele ficar ressecado, ficar quebrando os fios, enfim Então, primeiro, vocês têm que preparar o cabelo um dia antes Eu fiz aqui o passo a passo rapidinho com vocês, então não pule o vídeo para que vocês não danifiquem o cabelo de vocês Quando vocês forem tratar, tá bom? Então vocês têm que preparar o cabelo um dia antes, o couro cabeludo é muito importante No dia seguinte, fazer uma tintura ou uma tonalização preparada Vocês vão escolher a cor do cabelo de vocês, o que vocês querem E irão preparar essa tinta, também preparei aqui com vocês Vocês podem estar preparando dessa forma também Na hora de retirar, né, já o terceiro passo que é muito importante O co-wash, já tem vários aí O que eu utilizei, que é um co-wash maravilhoso Já vai para vocês depois desse vídeo Então, já se inscrevam aqui abaixo Ative o sininho para vocês não perderem esse também Então, a maneira de você passar tinta é muito importante Se vocês quiserem, vocês deixam aqui no comentário para eu estar mostrando para vocês Um dia eu gravo para vocês uma vez, outra vez que eu estiver passando É muito importante vocês estarem passando direitinho Não estarem passando o peito depois que passar Enfim, muitas outras coisas mais E pela última, gente, a maneira que vocês retiram a tinta do cabelo É muito importante No meu caso, eu não usei shampoo algum Eu só usei o co-wash para estar retirando Usei três vezes E ele ficou divino Vou mostrar uma foto de costa também Que é aparecendo aqui para vocês Essas moto irritam, gente Eu vou estar mostrando para vocês uma foto de costa Para vocês verem o tamanho do meu cabelo Hoje, que eu estou gravando esse vídeo domingo Às 15 horas e 20 minutos Hoje é dia 18 de abril, tá? E também vai um vídeo do dia 18 de abril Que é um dia que eu fiz outra receitinha Depois da tintura Então, bora lá para o passo a passo Para vocês estarem vendo e aprendendo Para não estar danificando os cabelos Bora lá Já estou, acho que uns Quatro ou cinco dias sem o meu cabelo Bati um recorde Por quê? Porque não deu tempo mesmo Ó, vou mostrar como que está para vocês Está horrível Olha, já é noite Já é mais de 20 horas Ó, eu vou lavar Só secar Amanhã eu vou cuidar No caso, hoje é sábado Eu vou cuidar amanhã, domingo Vou fazer o go wash Depois eu mostro para vocês Então, meus amores Ó, sequei somente ele Tá, ó Tá bem seco Tá Certifique-se Se vocês secaram bem, tá? Se vocês forem lavar o cabelo à noite Principalmente a raiz Então, eles ficaram assim, ó Como o go wash é bom Não ressecou, tá vendo? Então, eu fiz esse tratamento Já para tonalizar ele amanhã Então, é muito importante Ele está bem macio Não está ressecado Né? Então, eu vou passar mais um pouquinho Aqui de reparador depois E vou prender ele para dormir Então, fiquem ligadinhos Aí para vocês verem o resultado desse cabelo Olha como está de vinho Está bem grande Está bem cheio Então, não deixem de seguir as diquinhas aí do canal Até amanhã agora, gente Eu vou gravar agora só Amanhã que é domingo Bom dia, meus amores Domingou Ih, tá sol, não tá Né? Mas eu vou ter que fazer o quê? Tinge o cabelo Aí vocês irão me perguntar Qual a tintura que eu estou utilizando Gente, essa nato cura aqui, ó Tá bom? Passou numa moto Tive que pausar Sem chumbo Sem amônia Sem água estilha Nada Preto natural Não é isso? Preto especial Ela é da Embeleze, né? Então, como eu vou fazer aí um Um retoquinho Passar ela Gente, eu não achei meu óleo de coco Ó Ela vem nesse Trasquinho aqui Um pozinho Eu vou colocar aqui Pra vocês verem, ó Passar acho que Num cabelo inteiro, gente Tá doado Algum Um banho de brilho Nele, né? Vem esse sachêzinho aqui, ó Que é o fixador da cor E umas luvinhas bem Ruizinhas Mas é Dá pra passar Então Como ela não vai aglicionar Ela vai três Medida dessa de água, tá? Ó Vou ser até o copo aqui Ela até é demais Eu vou passar um pouquinho Agora Aí eu vou mexer Se eu não deixei ela Com muita água Ela vai engrossar, tá? Agora eu vou Você tá pegando uma tesoura Pra abrir esse daqui, ó E já vem Pessoal Se eu ouvi algum barulho Eles considerem que hoje é domingo, né? Mas tudo bem Vamos lá, ó Esse aqui é um fixador da cor, tá? Pra cor ficar bem fixa aí no seu cabelo Então já que você Tem interesse De saber como eu faço Pro cabelo ficar Essa cor bonita aqui Esse reflexo, ó Tá? Então fique até o final Já se inscreva Ativa aquele sininho Compartilhe aquele vídeo Né? Esse daqui também Com aquela amiga Aquele grupo de WhatsApp E essa tinta Ela não é nem dez reais, tá? Vou passar uma outra Essa daqui é cautelização Que eu mostrei no vídeo, tá? Mais vaporandia Uma reconstrução Então já vou pôr ela no meu Deixa eu chacoalhar ela, ó Já vou colocar a metade dela aqui Lembrando que ela é de vidro Ó Sempre eu falo Tome cuidado Ó, abri, tá? Depois vocês não me culparem Não falar que eu não falei Ó Vou colocar um tanto aqui Lógico que o outro tanto Vai ficar pra receitinha Se vocês não ativarem o sininho Vocês vão perder Gente, olha Olha que cor linda Ficou linda e brilhosa ainda, né? Ó Então, amores Ó Tá vendo? Passou por toda Extensão do cabelo Agora eu vou aguardar aí O tempo, né? Que a tinta pede Aguentei e passei logo em tudo Ó Então, amores Já lavei os cabelos Vamos ver aí Como que ficou, tá? Ó Aqui eu deixei preto Mas eu tirei Todo o excesso Porque Eu lavei com o co-wash Mô Vou aí que eu vou dar pra vocês, tá? Eu não ia riscar De lavar com shampoo Porque Ia ficar ressecado Entre outras coisas Mas se vocês quiserem Lavar com shampoo Fica a Critério de vocês Estou passando A minha roxina Os cinco passos aí De como fazer Pra ter os cabelos aí Reluzentes E tingidos Ó Então, meus amores Cá estou eu Já aqui com o resultado Divinos De meus cabelos Olha aí Só com a gelatina, tá? Quem disse que esse cabelo Foi tingido, gente? Foi tonalizado aí Olha isso Olha a maciez É pena que vocês não podem sentir Olha Olha o volume disso Dei um jatinho de secador Tive que dar Deixa eu colocar meu óculos Né? Que a pessoa é cega Tive que dar Por quê? Porque o tempinho Já está chato aqui em São Paulo Já choveu Já fez sol Quem é de São Paulo aí Estiver assistindo o vídeo Comenta aqui Se está chovendo aí Hoje é domingo Dia Dia 18 de abril Quando eu gravarei esse vídeo Pra vocês As 15 horas E 14 minutos Olha Gente Gente Olha isso O pré-pull Deixou divino Deixou maravilhoso Também, ó Não ressecou Não está assim 100% Né? Mas ele não ressecou Eu falei que ia fazer as linhas Não fiz Olha Fiquem com Deus, ó Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau